Fecha teus olhos agora Vamos preparar o nosso coração Para esta pregação Vamos deixar o Espírito Santo de Deus Falar o que Ele quer O que Ele deseja falar Que não seja do nosso humano Mas que possamos agora Fazer uma experiência profunda De algo que vem do céu Uma experiência que vem da eternidade Vamos deixar o Espírito Santo agora Revelar o nosso coração Aquilo que Ele desejou Desde toda a eternidade Fecha teus olhos e fale Converse com o Espírito Santo A gente tem muita dificuldade Com o silêncio A gente tem muita dificuldade E silenciar a nossa vida Porque o mundo é de muito barulho Existe muito barulho Dentro do nosso ser Muito barulho que nos impede De conectar com o céu Existe muitas conexões terrenas Que nos impede com a conexão divina O Padre disse no primeiro dia Para a gente aproveitar também Silenciar Para escutar a voz de Deus Quem não silencia Não se torna Conhecedor Da vontade de Deus E muitas vezes O silêncio tem que ser aqui dentro Por isso quero pedir para Cantar a música do silêncio E eu quero que você agora Deixa Com que o Espírito Santo Possa falar com você Através desta canção O silêncio No vale ouro O silêncio O ser humano Precisa parar mais tempo Em silêncio Diante de Deus Na adoração Silêncio Diante do mistério Que é a Eucaristia Silêncio É um grito de Deus O ser humano Fala demais E não escuta mais A voz do Senhor Silêncio Para poder entender Os sinais dos tempos Silêncio Filho Para poder discernir O que é do mal O que é do humano E o que é do divino Silêncio Silêncio O ser humano Não é capaz de ficar em silêncio Mas nem um minuto E a gente conversa De mais Coisas que verdadeiramente Não edificam O nosso ser Escute esta canção E deixa ela Adentrar dentro Do teu coração É o silêncio De Deus Em muitos momentos O próprio Jesus Também não entendia O plano do Pai Mas ele silenciou Diante do mistério Ele silenciou Diante da morte Ele silenciou Diante da cruz Ele silenciou No dia de Natal Quando ele nasceu A vida de Deus Foi uma vida De silêncio A vida da Virgem Maria Foi uma vida De silêncio Quando Nossa Senhora Não era capaz De compreender Ela silenciava E ela esperava O tempo Dar a resposta Daquilo que era De Deus Na vida dela Só o tempo Só o tempo Pode mostrar Se algo é divino Porque quando Há perseverança Existe algo De sobrenatural Existe algo De Deus Quando não tem Perseverança Quando não se sabe Esperar Também não dá Para discernir O que vem do céu E o que vem da terra Porque o que vem Do demônio Não consegue Perseverar O que vem Das trevas É com muita Pressa Mas o que vem De Deus Tudo que vem De Deus O ser humano Sabe esperar Porque a espera Porque a espera Diz o salmista Já é Uma oração O salmo 36 Diz Entrega Em silêncio Os desejos Do teu coração E Deus O atenderá Em silêncio Jesus subia Ao monte Para orar Em silêncio Moisés subia Na montanha Do monte Sinai Para orar Em silêncio Os profetas Faziam A sua escuta De Deus Em silêncio Em silêncio Recolha No teu quarto Escute A voz De Deus Orai Em silêncio Para que Somente O Pai Que está No céu Possa Saber Aquilo Que pedes E aquilo Que clama É sabedoria De Deus Ficar Em silêncio Principalmente Diante Daquilo Que a gente Não entende Sabedoria De Deus Silenciar Diante Do mistério Do mistério Do outro Da vida Do outro Aquilo Que eu não sou Capaz De compreender Pela razão O meu Espírito Compreende Em silêncio Abandona-se Nos braços Do Senhor Escute A voz De Deus O silêncio De Deus É difícil Não é fácil Quando Deus Silencia E não fala Conosco Mas a música Diz Meus pais Me disseram Que sábios Não falam Muito Que ao invés De falácias Preferem A eloquência Dos atos Falácias Sem freio É virtude Para os tolos Atuar Em silêncio É a glória De poucos Se o Senhor Tem ficado Em silêncio Pode ser A linguagem Do amor Em um mundo Que é Tão barulhento Seu silêncio Pode ser O favor Eu aceito Senhor Teu silêncio E o sigilo Do teus planos Para mim Entendi Que ao invés De falácias Pode ser Sábio Tu preferes Agir Em silêncio Ainda que falte A figueira Os frutos Do campo Que a seca Desfaça A colheta Frustrando Os meus planos Ainda que falte Resposta Ao clamor Eu me alegro Em viver As razões Do Senhor Se o Senhor Tem ficado Em silêncio Pode ser A linguagem Do amor Em um mundo Que é tão Barulhento Seu silêncio Pode ser O favor Eu aceito Senhor Teu silêncio Eu sigilo Do teus planos Para mim Entendi Que ao invés De falácias Pode ser Sábio Tu preferes Agir Se o Senhor Tem ficado Em silêncio Pode ser A linguagem Do amor Em um mundo Que é tão Barulhento Seu silêncio Pode ser O favor Eu aceito Senhor Teu silêncio E o sigilo De teus planos Para mim Entendi Que ao invés De falácias Por ser sábio Tu preferes Agir Em silêncio Por ser sábio Tu preferes Agir Em silêncio Convido vocês A pegar o evangelho De São Lucas Capítulo 22 Versículo 38 Aliás Versículo 39 Evangelho São Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Conforme o seu costume Jesus saiu dali E dirigiu-se para o monte das oliveiras Seguido Dos seus discípulos Ao chegar àquele lugar Disse-lhes Orai Para que não caiais em tentação Vamos repetir junto? Orai Mais uma vez Orai Depois se afastou deles A distância de um tiro de pedra E ajoelhando-se Orava Pai Se é de teu agrado Afasta de mim este cálice Não se faça todavia A minha vontade Mas sim A tua Vamos cesar a oração Que Jesus nos ensinou a rezar Pai Se é de teu agrado Afasta de mim este cálice Não se faça todavia A minha vontade Mas sim A tua Apareceu-lhe então Um anjo do céu Para confortá-lo Ele entrou em agonia E orava ainda Com mais Instância O seu suor Tornou-se como gotas de sangue A escorrer pela terra Depois de ter rezado Levantou-se Foi ter com os discípulos E achou E achou Adormecidos de Achou-os Adormecidos De tristeza Disse-lhes Por que dormis Levantai-vos Orai Para não cair Dizem Tentação Palavra da salvação 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 Primeira coisa que nós precisamos Entender O silêncio de Deus Aqui Diante desta situação O silêncio de Jesus Temos que falar mais Da cruz de Cristo Temos que olhar mais Para a cruz do Senhor É na cruz Que encontramos a força Que vem da eternidade É na cruz Que eu consigo enxergar O grande mistério de Deus Por mim Por amor a minha pessoa Quando eu olho Para a cruz E este Era o caminho dos santos O amor Pela cruz Quando eu olho Para esta cena Suprima angústia Conforme o seu costume Jesus Saiu dali E dirigiu-se Ao monte Das oliveiras Para que? Para orar Em silêncio Jesus Jesus Também era 100% Deus Mas é 100% homem Ele também Ainda não conseguia Entender tudo Que o pai Queria E diante Desta situação Jesus Jesus se coloca em oração E é isso que Deus Quer falar conosco Nesta manhã Nós precisamos Orar mais Com as situações Da nossa vida Precisamos Dobrar mais O joelho Sobre cada Circunstância Da nossa história Porque no percurso Do nosso dia Vai surgindo Os desafios A gente vence um agora Daqui a pouco A gente tem outro Para vencer Como entender O projeto De Deus Na nossa vida O projeto De Deus É entendido Pela espera A espera Sinaliza Algo Que vem Do céu Uma pessoa Que não sabe Esperar É uma pessoa Que não sabe Discernir Se aquilo Vem do sagrado Vem do demônio Vem do humano Dela Porque as coisas De Deus São construídos Dentro De um tempo E este tempo Não é um tempo Cronológico Como o nosso É um tempo De Deus Não conseguimos Entender Para que Temos que passar Por um caminho De doença Por exemplo Não conseguimos Entender Para que Temos que passar Por um caminho De uma morte Estúpida Alguém é retirado Da nossa família De forma Trágica Ou estúpida Ou uma morte Rápida Isso não é Para ser compreendido Pela razão Porque se você quiser Compreender pela razão Você vai desenvolver Uma depressão Um câncer Uma doença E vai ficar louco Tem coisas Esse tempo Esse tempo Tinha uma família Linda Num acidente De carro Morreram Todos Só ficou Ele Tem ninguém Morreu todo mundo Vendo Vendo as lágrimas Ver aquela dor Como se fosse Minha E ajudar A carregar A cruz Porque não tem Coisa pior No dia de velório Se chegar para a pessoa Que está sofrendo Ah mas era vontade De Deus Ela não é capaz De fazer essa leitura Que Deus é esse Um Deus Que ama Que você esprega Que me ama De verdade E vem me dizer Que é vontade De Deus Ela ainda não está Preparada para assumir Que é vontade de Deus Não adianta Ficar falando É vontade de Deus Você tem que entender Ela não vai entender nada É o momento da dor Dela O que fazer no velório Melhor coisa Silêncio Silêncio Abraça ela E deixa ela sentir Que você está com ela A tua oração É o melhor jeito De você poder ajudar Alguém Que está sofrendo Com a ausência Daquele Que foi retirado Da vida dela Você tem que ser Esse anjo Confortador Na vida dela Como é bom Quando a gente Em vez de ficar falando Coisas que a gente Não tem muita sabedoria Ficar em silêncio Tem coisa que não dá Para falar Tem que silenciar Mas tem tanta gente Que tem uma mania De ficar falando 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 E não fala nada Só atrapalha Silêncio Silêncio É o caminho Mais belo De sabedoria Silencia Diante do mistério Da vida Do outro Quando a gente Não é capaz De dar uma resposta Conforme o Espírito Santo A melhor coisa É dizer Para o outro O que eu posso Te dar De melhor É a minha oração Eu quero que você Conte com a minha oração Eu ainda também Não compreendo Muita coisa Eu também ainda Não sei Discernir O que vem Do Espírito Santo E o que não vem Mas uma coisa Eu te garanto Que a minha oração Vai ser o combustível Na tua caminhada Vai ser o alimento Para te colocar De pé De novo Para que você Possa lá na frente Ser um profeta Do anúncio De Deus Que você Aceitou A vontade De Deus No tempo De Deus Pela força Da minha oração Dos meus amigos Eu creio Que a tua vida Será uma vida Diferente Aí sim É sabedoria De Deus Uma pessoa Que morreu E a família Ficou desamparada Agora é a hora De você visitá-la Agora é a hora De você ir lá Rezar um terço Na casa dela Agora é a hora De você Abraçar Esta pessoa Com a tua Presença Isto muda A situação E a vida De uma pessoa Completamente Nós não somos Capazes ainda De entender Muita coisa Do mistério De Deus É mistério E eu não consigo Discernir ainda Mas eu preciso Dobrar o meu joelho Orar Rezar E pedir ao Espírito Santo Que me santifique Que purifique a minha mente Que ilumine os meus pensamentos E que me dê A sabedoria Do alto Para compreender Aquilo que ainda Não sou capaz De compreender A sabedoria De Deus Para aceitar As coisas Que eu ainda Não sou capaz De aceitar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja Assim Seja Feito Assim Vocês já ouviram Muito o meu testemunho Mas talvez Alguém não ouviu ainda Há seis anos atrás Deus Numa viagem De férias Minha Todo ano Eu entro de férias No dia 25 de dezembro Comecinho do ano Nós fomos Para Mato Grosso E nesta viagem De férias Deus Fez a gente Viver uma das experiências Mais duras Da nossa vida Por que? Primeiro A minha família Estava junto Muito feliz E nessa viagem De férias A gente levou As crianças Filhos Os dois filhos Da minha irmã Minha madrinha Minha mãe Tem muita gente Que caminha com Deus Quando tudo anda bem Na sua vida Eu digo para você O difícil é caminhar com Deus Quando algo Muito precioso É tirado Da nossa vida Isso é ter fé Ainda não sou capaz De enxergar Mas eu tenho fé E creio que Nem uma folha Cai de uma árvore Se não for Da vontade De Deus Hoje O meu sofrimento Brilha como a luz Da lua Mas amanhã Ele brilhará Como a luz Do sol É na espera Que eu consigo Enxergar E traduzir Aonde Deus Quer chegar Com aquela história Foi assim Foi assim que Jesus Sentiu No orto das oliveiras Pai Se é possível Afasta de mim Este cálice Mas que não seja feita A minha vontade E sim A tua Porque a minha vontade Pai É não subir Naquela cruz Mas a tua Seja realizada Que é subir Que é Assumir A cruz Naquele dia Era um sábado Todo mundo Em festa De repente Meu sobrinho Desaparece do nada Em questão de segundo E nesta hora Meu cunhado Estava com o meu celular Batendo uma foto Da imagem De Nossa Senhora das Dores Segurando o menino morto No colo O menino Jesus Quando a minha irmã Chegou Ele falou assim O Luan Felipe Sumiu O meu cunhado Quando viu aquela foto Foi correndo Para a piscina Meu sobrinho Não gostava de água Tinha medo De piscina A piscina Entre a casa Tinha um portão Tinha um muro E esta criança Foi sozinha Para a piscina Mas foi tudo Muito rápido E lá Foi o holocausto Desta criança Esta criança Morreu Graças a esta piscina Talvez se olharmos Com um olhar ruim Esta piscina Se tornou O pior lugar Do mundo Mas depois Que tudo aconteceu No dia 30 de dezembro No dia 31 de dezembro Nós estávamos enterrando Luan Felipe Um menino lindo De 3 anos e 8 meses A gente voltou A gente voltou um tempo Um tempo depois Para aquele lugar Fizemos todo o percurso De novo Da nossa cura Da nossa cura Interior Do nosso enfrentamento E olhamos 2 anos e 8 meses Já enxerga O rosto De Deus É mistério Da fé Uma família Que reza Tanto Como a minha Dá para compreender Alguma coisa Assim? Não Só que a nossa vida Ela foi Selada Na oração Do terço Eu e minha família Nós começamos Aquele ano Rezando Junto A família Inteira O rosário A virgem Do silêncio Só ela Poderia Nos ensinar A silenciar Diante desse mistério E a enxergar Além Não parar Nossa vida Naquilo Que era a morte Mas enxergar A vida A vida eterna E enxergar Os frutos Que este Momento difícil Da nossa família Iria gerar Os frutos De pentecostes Os frutos Da alegria Porque depois das lágrimas Vem alegria Depois da dor Vem alegria A gente não consegue compreender O mistério de Deus Pouco tempo depois Estava pregando em Campinas São Paulo Tem uma família Que eu fico muito na casa deles Em Minas Gerais Esta mãe tem dois filhos Uma menina E um rapaz E um rapaz Esse rapaz Tinha casado Estava feliz Eu rezei Para eles Terem um filho Eles têm um filho lindo Chamado Davi Lido Naquele dia Eu pude Atender o telefone Com os gritos Desta família Rapaz Sentado Na frente Da loja Da mãe Um caminhão Desgovernado Entra Na frente Da loja Destrói a loja Mata o rapaz Na hora Aquele rapaz Fica por horas Ali debaixo Das ferragens E aquela família Aos gritos Me liga O que fazer Diante do mistério Desce A única coisa Que eu podia fazer Era chorar junto Porque somente As minhas lágrimas Era capaz De confortar A dor Daquela família Dá para compreender Algumas coisas assim? Talvez a gente Pudesse falar Mas se ele não Tivesse ali É mistério Da fé Uma pessoa Sentada Calma Um rapaz Tão bom Que fazia Um trabalho Maravilhoso De ir Ajudar Nos acidentes A resgatar Vidas E de repente Ele está ali Debaixo Daquele caminhão Precisando De socorro Aquela família Depois que passou Tudo isso A primeira coisa Que vem na cabeça Vamos vender Tudo isso Vamos embora Daqui É muito difícil Olhar para aquele portão Lembrar da cena São cenas Que fica marcada Dentro de nós E eu sei Daquela noite Quando o meu cunhado Pegou o meu sobrinho Que colocou na mesa Os gritos Da minha família Da minha irmã Do meu cunhado Luan Volte Pelo amor de Deus Mas não tinha mais Como voltar Os gritos De quem não compreende A dor profunda É uma dor De ausência É uma dor De saudade É uma dor De querer pegar de novo De querer ver o sorriso De querer abraçar E não tem mais Acabou Agora Eu preciso Trabalhar isso Dentro do meu ser Para isso Não se transformar Numa doença Eu disse Para eles A mesma coisa Que eu vi Naquela piscina O teu irmão Foi martirizado Este lugar É santo Porque este lugar Deus permitiu Que o sangue De um homem Filho dele Amado Um homem santo Abençoado Um pai Maravilhoso Para aquele filho Fosse sacrificada E por causa Destas palavras Eles nunca saíram Daquele lugar Transformaram Transformaram Aquele lugar Hoje tem uma planta Naquele lugar Que nunca para De sair flores Para mostrar Que aquela vida Floresce na eternidade O que você faz Com aquilo Que você passa É os frutos Que você vai colher Se você faz a opção De ficar triste O dia inteiro Chorando E esquece De todos os outros Que estão vivos Do teu lado Você vai morrer Aos poucos Junto com aquela pessoa Mas se você É capaz De orar Em cima Dessa dor Porque foi isso Que eu e minha irmã Fizemos Pegamos o carro Primeiro lugar Que nós fomos Para Canção Nova Vamos para Canção Nova Ficamos na casa Da minha filhada Adriana Arides Naquela casa A gente experimentou O colo Naquela Canção Nova Nós fizemos Nós fizemos o retiro Das famílias Aquelas músicas Iam arrancando De dentro de nós As lágrimas Mas ia transformando Nosso coração Em algo mais belo As lágrimas Iam unindo Ao coração de Deus E a nossa amizade Com Deus Ia ficando Cada vez mais forte Ao ponto Que voltamos Desta viagem Outras pessoas Mais fortalecida Que ainda Quando chegamos Em casa Minha irmã canta Ela canta Uma música De Nossa Senhora Muito linda Nós gravamos Um CD Um CD De cura E libertação Fruto desta dor Quantos milagres Esse CD Tem feito Na vida De quem escutar Porque tudo Que é produzido Na dor Produz Páscoa Para os outros Quantas pessoas Recebeu milagres Ouvindo esse CD O Luan Felipe Era meu companheiro De missão Muitas missões Ele viajou comigo Desde pequenininho Porque a minha irmã Canta Então ela cantava Nos meus retiros Precisou Luan Felipe Ir para o céu Para ser meu intercessor O sacrifício Do Luan É a Páscoa Da vida De vocês Hoje E eu não tenho dúvida Que Luan Felipe Ora Em cada retiro Que eu estou Diante de Deus Por cada um Que o Senhor Coloca no meu caminho Porque eu vejo Os milagres Acontecer de forma Muito mais rápida Do que antes Depois que o Luan Felipe Foi As portas De evangelização Para mim Cresceram muito Abriu-se meu ministério Nos Estados Unidos Na Itália Em tantos países Eu digo para vocês Que toda dor Que toda dor Que você vive hoje Amado Vai ser tua Vai ser tua Páscoa No futuro Toda lágrima derramada Hoje Vai ser tua colheta No futuro Todo inverno Da tua vida Hoje Será tua primavera No futuro Talvez hoje É difícil Compreender Uma esposa Que deixou você Sozinho Cuidando dos teus filhos Ou uma esposa Que te abandonou Talvez hoje É difícil entender Você que tinha Uma visão tão boa Que enxergava tudo E do dia para a noite Esta visão Ela está se perdendo Talvez é difícil Entender isso Mas pode ter certeza Que você que está Perdendo um pouco Da tua visão A visão da alma Cresceu Aumentou Ampliou Como eu ouvi De um cego Um dia Hoje Eu não sou mais cego Eu era cego antes Porque antes Eu tinha minha visão Irmã E não enxergava Nada de Deus Hoje eu não tenho Minha visão Da carne Mas eu enxergo Tudo que é do Senhor A minha visão Do céu Ampliou A minha experiência De Deus Cresceu E eu não troco Isso por nada Quanta coisa Não somos capazes De entender Hoje Porque que Deus Tirou Aquele namorado Que eu tanto Amava Aquela faculdade Que talvez Eu sonhei Tanto Mas um dia De amanhã Pelo meu silêncio E a minha oração O silêncio De Deus Faz com que a gente Compreenda Na oração No tempo De Deus As respostas Vão vindo Para cada coisa Da nossa vida Quanta Páscoa Que as pessoas Colhem Por causa Das minhas lágrimas Por causa Da minha dor Por causa Dos dias De angústias Que eu vivo Como Cristo Mas você Nunca está só Neste momento Isso que é o bonito Jesus Recebe a visita De um anjo Na hora mais difícil Da vida dele E ele é confortado Por um anjo Eu quero dizer Para você Que na tua vida Também Deus colocará Anjos Eu digo para você Depois da morte Do Luan Quantos anjos Deus colocou Na minha vida E na vida Dos meus familiares Quantas pessoas Santas Quantos amigos Santos Quantos presentes Deus mandou Para mim E para minha família Depois de tantos Anos rezando Para minha irmã Ficar grávida de novo E vocês sabem Que Deus me deu Por excelência Esse ministério De rezar Para as mulheres Engravidar Eu louvo a Deus Porque é um ministério Que eu tenho Quantos milagres De médico Escrever Que a mulher Nunca ficaria grávida E pela força Da minha oração Que é o Espírito Santo Que orou Que a Virgem Maria Essas mulheres Ficaram grávidas Lindo hoje Ver Que as últimas Mulheres Que eu tenho Que eu tenho Rezado Elas tem Ficado Grávida De gêmeos Trigêmeos É Deus Multiplicando A graça É Deus Fazendo o milagre Acontecer em abundância Para mostrar Para os médicos Eu sou O médico Dos médicos Eu sou O senhor Dos senhores Não há ninguém Maior Do que eu Nunca haverá Ninguém Amados Como é lindo Ver isso E a minha irmã Então não ficou Grávida Vamos brigar Com Deus Um dia Minha irmã Liga e diz assim Tudo ela fala Comigo Ela falou assim Eu estou esperando Meu filho Meu filho Não vem Então eu conversei Com Deus Se o senhor Não quer me dar Mais um filho Eu aceito Eu disse Para minha irmã Deus fala muito Comigo em sonho Deus me mostra Que você vai ter Dois meninos De que forma Eu não sei Mas você vai ter Dois filhos Ela disse assim Então vamos fazer Uma oração Essa semana Eu disse Eu vou começar Um cerco de oração Um cerco de Jericó De São Miguel Arcanjo E eu vou pedir Para São Miguel Dar uma resposta Se Deus Não quer nos dar Mais Não quer me dar Mais sobrinho Mais filho Para você A gente aceita O projeto De Deus A música Diz Pode ser Senhor Que teu silêncio Seja a forma Do senhor Nos amar Eu aceito Senhor Teu silêncio Naquela semana Comecei na segunda Feira O cerco De São Miguel E minha irmã Começou a exar também Quando foi na quinta Feira Bateu uma pessoa Na porta da casa Da minha irmã Porque minha irmã Ela sempre quis Adotar uma criança Só que quando Ela foi ver a fila Em dois anos Só duas mulheres Tinha conseguido adotar Ela falou Eu vou ficar com 60 anos Não vou adotar ainda Uma criança Se continuar nesse ritmo Mas uma pessoa Bateu na porta Da casa Da minha irmã E disse pra minha irmã Fátima Tem um menininho Que tem menos de um aninho Um pastor Iria adotar ele Mas ele quer um recém-nascido Só que a mãe A avó Desta criança Soube da tua situação Eles querem Dar pra você A criança A minha irmã Ligou Ela não acreditava Ela falava assim Meu Deus Não é possível Que Deus Ia atender tão rápido Eu falei Deus é o Deus Dos milagres Onde ninguém Pode ir O Espírito Santo Pode Eu disse pra ela Essa criança É tua É o próprio Deus Que a preparou Desde toda a eternidade Para ser teu Porque tem muitas mulheres Que tem medo de adotar Mas o filho adotado Dá tanto problema Dá nada O Espírito Santo É que forma Cada criança E o berço Do amor É o berço Da cura De cada criança É você Que coloca a marca Do eterno Na vida Dos teus filhos É a tua oração Que muda o rumo De uma história Eu conheço muitos filhos Que foi adotado Que hoje é padre Santo Da igreja Eu conheço muitos filhos Da própria mulher Que hoje Estão presos De tanto mal Que fez no mundo Então amados Depende de você Deus mandou Esta criança Esta criança Sabe como é o nome Desta criança João Miguel Fruto do cerco de Jericó De São Miguel João Miguel Chegou na casa Da minha irmã Hoje Já se passaram Tantos anos Já está grande Pensa numa criança Que tem tudo Do Luan Felipe É como se a gente Estivesse olhando Para o próprio Luan Felipe Mas a história Não acabou aí Porque Deus É um Deus Exagerado Depois Naquele mesmo ano No final do ano O juiz Antes de fechar Todo o trabalho De final de ano Ligou para minha irmã E disse assim Fátima O João Miguel Tem um irmãozinho Que está no abrigo Irmão de sangue E ele não pode Ficar longe Do irmão dele Então você precisa Assumir esta criança Também Chegaram dois João Miguel E Paulo Gabriel O Ironi Rezando por essas crianças Ele disse assim Esses dois meninos Vão ser profeta Na igreja Vai ser santo Na igreja Vocês estão cuidando De dois anjos Do Senhor O menino Tem um amor Por tocar Ele tem bateria Ele tem um amor Pela música Que já é dom Doado por Deus Vai ser um grande Música de Jesus Não tenho dúvida Disso Amam rezar Eu digo para vocês Que hoje É a alegria Da nossa família Deus precisou Deus precisou Colher o Luan Felipe Para trazer para minha família O Paulo Gabriel E o João Miguel Amados Ele vai chegar Ele vai chegar O milagre do Senhor A graça Que Deus preparou Para a tua vida Ela vai chegar Porque Deus É um Deus Extraordinário Mas onde está a tua dor Ali está o grande Mistério Do amor De Deus Não fuja dela Aceite Eu quero contar Aquela música Do Dago Soares Eu não sei se a irmã Egra vai conseguir cantar Mas é uma música Que a gente fala Que a gente está cansado demais Está cansado de tudo A gente se cansou Com a vida E É um cansaço Que tem roubado de nós A esperança A gente se cansou De esperar A gente se cansou De esperar O amado chegar Tem muita gente cansado Mas a música diz Por causa da tua palavra Senhor Que é o que está no Evangelho Eu lançarei as redes de mão Pedro tinha pescado A noite inteira Estava cansado demais O Senhor apareceu para ele E disse Pedro Lança as redes Mas Senhor Trabalhei a noite inteira Nada fui capaz De pescar Talvez você Estarei dizendo Eu rezo a vida inteira Irmã E ainda não consegui Comprar minha casa própria E ainda não consegui Me casar E ainda não consegui Ter o meu filho Mas eu quero Mas eu quero encerrar Porque eu já tenho Que viajar O tempo Para mim é uma coisa Preciosa agora Porque eu tenho Que pregar Uma hora da tarde Lá do lado De Ubar E vocês sabem Que é longe Então Eu quero encerrar Com esta palavra Por causa da tua palavra Eu lançarei a rede De novo Aquele sonho Que está escondido Dentro de você Que nunca mais Você orou em cima dele Amados Lance a rede De novo Volte a sonhar De novo Volte a pedir De novo Volte a esperar De novo Pelo teu sonho Porque Deus Dará A graça De você enxergar Com a luz Do sol O resultado Da tua oração Tua oração Entre lágrimas Tua oração No meio das dores E no meio Da escuridão Vamos cantar então Eu quero que você Feche os teus olhos A tua vida É um mistério Que não é Para ser compreendido Pela razão É um mistério De fé Só o Espírito Santo Dará a força Necessária Em cada situação Para você Continuar Perceber Mais um mistério E no meio das dores Perceber 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 Perceber